O Claudio no branquinho tem um circo de rodeio Também tem um burro preto que tem sete parme e meio Muitos teão de grande fama no seu lombo já fez feio Se o caboclo for teimoso se arrebenta no zarreio Que o burro quando pula até parece um bombardeio Vou contar com uma façanha que o burrão já praticou Na cidade garapava quando o circo ali chegou O famoso peão pitito foi quem primeiro montou O circo tava lotado pra ver o peão de valor Mas foi somente com três pulos na poeira ele rolou Das bandas de tira fina pareceu um domador O famoso nenê lima, peão que já se consagrou O caboclo era tido como o rei dos montador No lombo do burro preto foi quem mais pulo aguentou Mas com a cabeça do arreio pelos arelhavam O grande cango mercindo em Limeira moradou Por derrotar o boi palácio muita fama conquistou Quando soube da notícia logo ele se apresentou Na certeza de ganhar muito dinheiro Ele apostou mas no lombo do burro preto sua fama se acabou Nas cruezas do burrão A que mais me admirou por saber que o Zé Pretinho a parada ele enjeitou O Claudio Honor Brantinho vinte conto lhe ofertou Zé Pretinho no rodeio muitos prêmios já ganhou Mas foi prevendo seu fracasso a proposta não topou A fama do Tarso Bergo no Brasil já esparramou Peão pra aguentar seus pulos até hoje não achou O Claudio Honor Brantinho desse jeito ele falou Pra montar e não cair vinte mil cruzeiro eu dou E quem quiser que apareça aqui as ordens eu estou